Rapaziada, vocês gostam de skin? Sim, eu vou fazer o seguinte, mano, todos os vídeos do canal aqui da NXTSG, eu tô fazendo um sorteio pra vocês, então se você quiser participar dos sorteios aqui do canal, é só você deixar o like, nesse vídeo de hoje eu vou sortear essa M4A1S Nitro aqui, beleza rapaziada? E pra participar é muito, mas muito simples mesmo, é só você deixar o like, comentar um número de 1 a 200 com alguma coisa que você vê no vídeo, você vai comentar um número de 1 a 200 e algum comentário positivo, negativo, o que você achar sobre o vídeo, tá? E aí você vai estar participando, quando bater 200 likes eu vou estar sorteando pra vocês essa M4 aqui linda, tá rapaziada? Então mano, não deixa de participar, deixa o like, se inscreva no canal, o DNX tá com a meta de bater 24 mil inscritos, então se você for novo por aqui, já aproveita pra se inscrever e deixar o like, beleza rapaziada? Eu vou ficando por aqui, acompanha o vídeo que tá muito top e boom! Galera, o K-Drop tá com uma promoção muito especial, se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSV, você vai estar ganhando automaticamente quase 5 reais pra você estar abrindo caixas, E se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSV, vários métodos de pagamento muito fácil pra você estar depositando, você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal, só preencher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um dos hacks que eu apoio dentro do CSGO, né galera? Entre aspas, eu vou mostrar pra vocês, né? Eu tava vendo aqui o vídeo do Hit Comunidade, beleza rapaziada? Que é um canal aí, parece que de hack, sabe? E não é que eu apoio 100%, tá galera? Eu vou comentar, vou fazer um vídeo mais aprofundado pra vocês, mas eu quero mostrar pra vocês como é que funciona esse tipo de hack aqui dentro do CSGO. É um hack galera, que ele tá falando aqui ó, semi-range download free, VAC bypass, que tipo assim, é um hack que não costuma dar ban, entendeu rapaziada? É um hack que tem um negócio de bypass, mas cara, eu vou te dar sinceridade da sinceridade da sinceridade. E esse hack dá ban, entendeu? Todos os hacks dá ban, pode demorar o quanto for galera, mas a maioria dos hacks dá ban, ainda mais você aí que às vezes chita cabulosamente, nervosamente. Então a maioria dos hacks dá ban, tá rapaziada? Só pra ressaltar pra vocês. Vamos ver aqui, o que que é esse hack que se consiste rapaziada? Esse hack que se consiste em nada mais nada menos que o skin changer, né rapaziada? Você pode colocar qualquer skin, qualquer faca que você quiser dentro do CSGO galera. Mas aí que tá, muita gente cai nesse calote de não falar assim, nossa eu vou jogar só porque tem faca, só porque tem não sei o que, só porque tem luva. Mas rapaziada, pra quem não sabe, tem forma de você jogar com qualquer faca, qualquer luva, qualquer skin de CSGO, tá? De uma forma que seja grátis e também que você não possa tá vindo tomando ban, tá rapaziada? Então por isso que eu falo pra vocês, tomarem muito cuidado na hora de for jogar CSGO, de fazer qualquer coisa no CSGO. Um Prime no CSGO hoje tá muito mais muito caro mesmo, tá rapaziada? Então se você não ficar esperto, você pode perder a sua conta. Que nem aqui ó, ele tá configurando aqui, fazendo as configurações do hack dele. Mas, uma coisa que eu vou falar pra vocês rapaziada, esse tipo de hack aqui que ele tá utilizando, ele usa aimbot, triggerbot, backtrack, anti aim, entendeu galera? E muitas coisas rapaziada, vocês podem tá vendo aí no canto superior da tela que ele, mano, utiliza muito, mas muito hack mesmo, beleza galera? Cara, ele usa no Ranger mesmo e, cara, eu vou falar pra vocês rapaziada, o único hack que eu apoio desse hack, esse combo de hack dele aqui, não é nada mais nada menos que o skin changer, beleza rapaziada? Porque eu entendo o quão caro, o quão é difícil comprar uma skin hoje dentro do CSGO e por isso que às vezes eu trago bastante conteúdo pra vocês, ensinando a vocês a ganhar skins de graça. Se você não acompanha o canal do CSGO, você não sabe disso, tem maneiras demais de você ganhar skins de graça, lucrar, vender, ganhar dinheiro, mano, entendeu? Fazendo esse tipo de coisa, então, mano, acompanha o canal do CSGO, se inscreva no canal, se caso você não tá inscrito. Eu quero ver, mano, vocês deixarem muito like aqui abaixo, eu vou mostrar pra vocês uma maneira muito top pra vocês ganharem skins, beleza rapaziada? Então, deixa o like, se inscreve no canal aqui, tá? Eu vou ficar por aqui, um grande abraço, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau!